Se você lembra daquele pastor que foi morto, né? Mataram o pastor, o pastor empresário, mataram, tiraram 90 mil reais dele, não foi esse pastor aí? Tem novidade, viu? Novidades no caso do pastor e empresário Antônio Francisco dos Santos Souza. Ele tinha 50 anos, foi assassinado em um terreno ali na região do povoado Cacimba Velha, na zona rural de Teresina. Agora vejam só, gente, olha o que acaba de acontecer com esse caso aí. Um pai de santo foi preso hoje em Teresina. De acordo com a polícia, parte dos 90 mil reais que sumiram da conta do pastor foi enviado para esse pai de santo aí. Fala, meu Deus do céu, será que foi um serviço, uma encomenda, uma encruzilhada, não é? O que é que esse pastor? Primeiro, a dona do cabaré, onde esse homem estava, junto com a namorada dela, as duas são namoradas, amanheceram com 90 mil reais na conta. E agora, parte dos 90 mil sumiram para outra conta, foram ver lá, era esse homem aí, esse pai de santo aí. O que foi, rapaz? Será que fizeram serviço material e serviço espiritual também, né? Mata com bala e vê se o espírito sobe, né? Parece que o espírito subiu e mandou recado, viu? O espírito do pastor apareceu através aí desse pai de santo, que vai ter que dizer o que está acontecendo. O homem não tinha um tostão e a conta amanheceu cheia de dinheiro. E era o dinheiro do pastor. E agora, hein? Como é que explica isso, Chico Filho? O empresário Antônio Francisco dos Santos Chousa, de 50 anos, foi encontrado morto e sem roupas, em um matagal, na Cacimba Velha, zona rural leste de Teresina. Isso foi no dia 1º de abril. O empresário também era conhecido como pastor Antônio Francisco. Antes de ser achado sem vida, a vítima tenha sido vista pela última vez em um prostíbulo, que é conhecido como Balde Azul, também na mesma região. No dia 24 do mesmo mês, a polícia efetuou a prisão de duas mulheres, Maria Pereira e Karine. É que durante a investigação, os policiais do DHPP descobriram que o valor de R$ 90 mil teria sido transferido da conta bancária do pastor para as contas das mulheres. Agora, a polícia efetuou a prisão por força de um mandato de um pai de santo, identificado apenas pelo nome de Anderson. Agora, nesta fase do trabalho de investigação sobre o caso, a polícia descobriu que valores que foram retirados da conta bancária do pastor na época do crime também foram parar nas mãos do pai de santo, Anderson. E por isso, ele foi preso de forma temporária. Após ser ouvido aqui na sede do DHPP, o pai de santo passou por outros procedimentos que são comuns neste tipo de situação, até ser entregue pelo próprio DHPP na central de flagrantes, onde o pai de santo, Anderson, deve aguardar por uma audiência de custódia. Ao chegar na central de flagrantes, o pai Anderson preferiu não responder as perguntas da imprensa. Se o senhor se trata do pai de santo, é esse que foi preso hoje? Seria o senhor? Você gostaria de falar alguma coisa? Esse negócio de pix, esse negócio de dinheiro agora, antigamente você para depostar 500 contas numa conta, tinha que ir lá no banco fazer uma transferência, a pessoa tinha que assinar, tinha que botar o dedo. Hoje não. Você sentado, deitado numa rede, se balançando, você transfere 20, 30, 40, 100 mil reais. Não é verdade? E aí a pessoa pensa, não, eu fiz pelo pix, meu amigo, hoje, 10 reais que você comprar um picolé, se for passar no pix, no banco, fica registrado para o resto da vida. Para o resto da vida. Não tem quem apague uma transação financeira. Coloque isso na cabeça. Ah, eu vou tirar bem aqui o dinheiro que está na minha conta, eu vou mandar para outra pessoa, porque aí não está mais na minha conta, mas o caminho está lá. Está lá a prova, no dia tal, hora tal, você transferiu. As duas meninas, que são acusadas de estar envolvidas no caso aí, que são as donas do cabaré, sumiram com 90 mil. Aí apareceu esse dinheiro na conta delas. E agora apareceu parte desse dinheiro na conta do pai de santo aí. E aí, elas contrataram o pai de santo para fazer um serviço. Ele pode dizer o seguinte, não, rapaz, elas me chamaram para fazer um serviço, eu fiz, elas me pagaram, né? Pode dizer isso também. Só que a polícia, ela investiga profundamente, viu? Rapaz, a polícia do Piauí tem um departamento de inteligência hoje que não deixa a desejar nenhuma polícia internacional, viu? Até porque boa parte dos delegados de polícia civil do Piauí fizeram, tiveram aulas técnicas, práticas na sua arte americana. Então, tem gente aí que veio com conhecimento, ó, profundo. Não adianta você se esconder. Se você está vendendo droga e recebendo no Pix, aí tem que explicar. Ah, mas é esse nome bem aqui, esse dinheiro caindo na conta? Pode ser 10 reais ou 10 milhões. É tudo descoberto. A não ser que você tenha tratando com dinheiro em espécie, né? Que aí é difícil ter uma prova porque não transou comercialmente. Não teve uma transação financeira. Mas se deixar o rastro no Pix, agora vamos explicar. Esses 90 mil estavam na conta das meninas e agora apareceu o dinheiro na conta do pai de santo. E aí? Aí tem que chamar os espíritos agora para explicar, viu? Tem que chamar os espíritos para explicar, porque o negócio aí é brabo. Mas explica, né?